A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 14 versículos 13 a 21 Naquele tempo quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e os seguiram a pé. Ao sair do barco Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse, eles não precisam ir embora, dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam, só temos aqui cinco pães e dois peixes. Jesus disse, trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a benção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda doze cestos cheios. Os que haviam comido eram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Querido irmão, querida irmã, hoje é domingo, dia do Senhor. E todos os domingos o Senhor multiplica a sua presença nas inúmeras celebrações eucarísticas espalhadas por todas as partes. A multiplicação de pães efetivamente realizada por Jesus a partir daqueles poucos pães e peixes que tinham à disposição, mas postos com amor nas mãos do Senhor e Ele multiplica, mas essa multiplicação de pães é sinal, é um anúncio da grande multiplicação que acontece da presença salvadora do Senhor e essa multiplicação acontece na Eucaristia diária. Especialmente nos dias de domingo, quando o Senhor realmente faz com que o pão e o vinho, se transforme no seu corpo e no seu sangue e assim todas as multidões são alimentadas durante toda a história do mundo da igreja enquanto aguardamos a vinda do Senhor no fim dos tempos. Evangelho da multiplicação repleto de ensinamentos. Dá-lhes vós mesmos de comer. Quando nós partilhamos o pouco que temos, já estamos colocando à disposição do Senhor este pouco, a sua bênção, a sua presença, o seu amor multiplicam tudo. Quando nós somos capazes de olhar com responsabilidade e fazer a nossa parte, Deus também age. Que o Senhor nos dê a graça neste domingo viver a sua palavra pondo à disposição uns dos outros os dons materiais ou espirituais que possamos ter recebido e tenho a certeza não são poucos. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.